Agora nós vamos jogar Poco Poco Olha que legal Poco Poco Tem todos eles Olha tem todos Tem, ele está carregando Não, o carro está carregando todos eles Está iniciando Se inscreve no canal Bem-vindo Olha, olha, eu estou na água Olha, eu estou na água Olha, mamãe, estou na água Vai, vem Ai, cai na água É mágico Chega perto Agora libera o poder Deu Tem que pular Vai Ela está te mostrar Um, dois, dois Agora para você saltar Para você voar Tem que apertar E aí É, assim, vai Será Para voar Sem que eu tenho Viu? 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 Eu vou sair daqui. Olha! Tô aqui. 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 Não, mamãe. Não. Ele falou para apertar aqui. Olha. Ele falou para apertar aqui. Olha. Mamãe. Nós temos que ir para cá? Abre, mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Tô na água. Olha. Ele está voando. Olha. Ele está caindo. Ui. Ele saiu na água. Ele. Ele tá caindo. Ele tá caindo. Aqui, mamãe! Aqui! Olha, ele caiu! Ah, não cai! Não cai na água. Não cai na água. Não caiu e caiu na água. Olha! Viu, mamãe? Olha! Pega o que? Pega o que? Não caiu e caiu na água. Olha, tô correndo! Tô correndo! Olha, mamãe, tô correndo! Ai, eu tô caindo! É só apertar. Ai, caiu na água. Ai! É o Misesi. Eu estou aqui. Então, tem o meu chave. Cuxa, cuxa. Ai, não tem os meus amigos. Não tem os meus amigos. Quero colocar uma caixa pra mim. Então, a gente tem que descobrir como é que faz isso. Olha, mamãe, tô correndo! Olha, mamãe, tô pulando e correndo! Tô caindo! Onde que eu tô aqui? Olha, tô na áfile! Mamãe, tô na áfile! Olha, mamãe, tô na áfile! Olha, pegou a passarinha! E pegou a passarinha! E pegou a passarinha! Mas eu quero ir e cair na áfile! Ai, eu tô correndo, mamãe! Tão pulando e correndo! Ah, tô caindo! Caí! Tô caindo, mamãe! Venha, passarinho! Venha! 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 Ui, tô na água! Aqui é o mundo da água! Olha! Ai! Cai na água! Cai, mamãe! Na água! Ai, eu tô na água, mamãe! Olha! Tô aqui! Tô aqui! Correndo! Correndo! Olha, mamãe! Tô aqui! Correndo! Olha! Tô aqui na nuvem! Cai! Ah, toca ele! Estou caindo! Escolte, Ternalito Ah, estou caindo! Estou na árvore, mamãe! Mas por que eu estou na árvore? Tente subir numa árvore Tente... Cadê? Acha uma árvore Ah, está aí Vai, desce dela Eu não techo, mas eu estou com medo Vai, não tem problema Ai! Agora fica uma desceberada Deixa subir na árvore Deixa subir na árvore Tente subir na árvore Tente subir na árvore Assim, viu? É Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha E assim E assim Agora vamos ver qual que é a próxima Calma Pegue flores e cheiras Chega perto de uma florzinha ו... Este... Doine Estre... Doine Doine A corna está de noite. Aperta aqui na bolinha para cheirar. Vamos ver qual é o próximo. Vamos explorar. Pegue um pequeno animal e brinque com ele. Você tem que procurar um desses animaizinhos aqui e brincar com ele. Vai procurar um animalzinho daquele. Um gatinho, uma galinha, um peixe e um passarinho. Olha, tem uma águia! Venha, venha, venha! Venha, venha, venha! Vai, venha, venha! Vai, venha, venha! Venha, venha, venha! Venha, venha! Venha, venha, venha! Aqui é a venha! Venha, venha! Venha, venha! Agora vou cair. Venha, venha! Venha, venha! Vai até uns peixinhos! Não! Então, tenta pegar um deles! Eu tento subir na árvore Você tem um peixe? Sim, tem um peixe Eu vou te pegar Eu vou te pegar Agora eu tento pegar ele Olha, eu estou voando Ai, ele baixou Ai, ele voou Mas eu não tento tirar a poste na hora Eu vou te pegar Eu tento pegar isso Eu tento pegar uma águia Ai, eu tenho uma águia Mas eu não tinha uma forcinha Ai, eu tenho uma águia Ai, ela voou Ela voou, mamãe Ai, eu tenho uma forcinha Ai, eu tenho uma forcinha Conseguiu? Viu? Para você soltar tem que pegar uma bolinha Agora eu estou na águia Solta o passarinho agora para ter uma bolinha Agora vamos ver qual é a próxima Descanse na cadeira Qual é a próxima? Vai, desce? Desce a água Desce a água Eu vou te chutar Temos que arrumar uma cadeira Qual dessas três cadeiras você quer? Qual dessas três? Qual dessas três aqui? Então Ah não Aquilo ali é como? A cadeira é essa daqui Ih, será que não está liberado ainda o presente? Está liberado Não, não está liberado Mas temos que descansar um pouco E entrar Agora já arrumou Já arrumou, mamãe Já arrumou Hum, que doido Mais não tem então Não tem nem que descansar Eu vou te escolher Hum Eu vou te escolher Lynn Como é que coloca a cadeira aqui? Eu quero saber Temos que ver a gente e ver como é que coloca Olha, eu tô na áfone Eu tento pegar esse passarinho Pequeno Não é choque? Eu choquei ele aqui É eu teixo? Eu Agora eu consegui uma cadeira 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 Eu quero mais choquei Mais choquei que eu consegui uma cadeira Eu quero mais choquei que eu tenho Eu quero mais choquei ele aqui Eu quero mais choquei ele aqui Ai, eu estou chovendo Vamos recolher Descanse de uma cama Mas você tem um móvel e dá para que eu tenha muito sono Mas, mas você tem que estar chovendo Não, isso é um bachete Mas você tem que estar chovendo Mas olha só A construção da nossa casa vai vir no próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Mais um vídeo